Fala galera, Lelo por aqui e hoje a gente está em um lugar diferente para comemorar o aniversário da... Clarinha! Da Clarinha! Estamos bem apressados, olha toda a família, porque está chovendo, chuviscando E está frio, está 13 graus e olha como é que a gente está Tudo com roupa curta, porque... A gente vai num parque aquático A gente vai realmente, isso aí, a gente vai num parque aquático com 13 graus Deixa eu virar aqui para vocês verem E o parque que a gente está indo é o Aquamotion de Gramado Ainda bem que ele é todo de água quente Então chegou até aqui, se inscreva no canal e acompanhe esse vídeo até o final Para ver esse parque, a gente vai mostrar todas as atrações As meninas estão congelando A gente vai mostrar todas as atrações, todas as toboáguas, as piscinas Tudo sobre o Aquamotion Se inscreve, eu acho que não se inscreveu ainda, clica aí, deixa eu ver, deixa eu ver Isso aí, se inscreve no canal Olha só pessoal, chegamos aqui, essa entrada do parque É muito legal E a Clarinha está de aniversário e ela não paga entrada Já entramos, alocamos um armário E a Mamãe e a Clarinha foi se trocar, eu já vim pronto para não perder tempo Mamãe e a Clarinha foi se trocar E a gente viu muita tecnologia, pessoal muito legal, bem receptivo Então parece que vai valer muito a pena Já vimos algumas piscinas na chegada E já estamos ansiosos Vocês gostam de parque aquático? A gente ama Vamos ver se todos nós, eu vou em todos os toboáguas Vamos ver se a Mamãe e a Clarinha vão querer em todos os toboáguas Meu Deus, pessoal Todo frio que nós estávamos sentindo lá fora Ficou lá fora, né? Aqui dentro é peru Meu Deus Aqui é qual lugar, será? Outono E agora? Chuveirinho de água quente? É quente, filha? Nossa, é quente Eu vou passar embaixo Vou passar embaixo Olha a Clarinha em cima da ponte da piscina de ondas Quais a gente já viu? O outono e o verão Aqui é o quê? Onde é que tu viu isso escrito? Eu não vi? Eu olhei no vídeo Ah, tá, tô olhando Ó Aquamotion Então aqui é a piscina de ondas Agora sim, estamos indo para o segundo andar Onde tem mais coisas Não sabemos o quê, né? Mas tem Ah, podia ter o elevador Meu, já vi o que tem aqui Olha só Toboago Meu Deus Olha aqui Clarinha, olha só Olha só Dois parques infantis Esse ali E esse é Meu, tem Toboago Agora nós vamos ir na piscina externa E tá frio hoje Dá uma olhada na fumaça que sai Olha só Que frio Ihuuu E a vida só com a cabeça Meu Deus Vamos, vamos Essa piscina aqui externa Ó, ela é toda aberta Só que a água é quente Não sei se vocês conseguem ver no vídeo A fumaça E ela tem borda infinita também Vamos entrar de volta Porque tá frio aqui fora Tá 13 graus E só aclarado É muito quente Então Não é tão Quando sai da fuma Que nem agora Meu Deus Pão de ela 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 Fala galera Agora eu vou no Toboagua Laranja E acompanhem comigo Eu vou filmar pra frente Aqui é a quadrinho Vamos ver se tem um suco pra cá Vai lá ver Vamos esperar aqui na mesa Agora as ondas ficaram curiosas As ondas aumentaram E a Clarinha gosta de onda Ela já quer ir pro fundo Só acha que não é muito fundo Então ela consegue E a Clarinha já sabe nadar também Então ela já se defende Mas ficou mais violenta Olha a Clarinha nadando Parou Ah parou as ondas Não na verdade mudou agora Ela é onda de verdade Antes tava um rei de moinho Clara o que que tá achando Tá gostando do parque Por que o tio apita Explica aqui Eu acho que quando muda as ondas Não sei não Eu acho sim Porque ele apita E muda as ondas Às vezes é mais forte Agora o mar acalmou Logo tem tempestade Ó Calminha agora Tá começando outro tipo de onda Pelo jeito Patata frita E é? Não vai querer hambúrguer 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 Tem que choquete Hambúrguer E Pizza Não Pizza Quero hambúrguer Muito sempre tem lanchinho nos vídeos, vocês não vão pegar essas duas, vocês não vão pegar o almoço, só eu? Pessoal, é muito top aqui, eles oferecem uma estrutura muito boa, daí a Clara pegou o sal e estava aberto. Acho que eu trouxe dois, eu não quero sal, então, vocês viram no início, tem toda a parte dos armários, uma tecnologia, o pessoal é bem receptivo, para comer, aqui ó, mamãe, hot dog, bem bonito até, eu não sei. Bem bonito, meio pequeno, é R$24,50 um hot dog. E o meu, ó, o meu é um hambúrguer, e duas batatas fritas. Hambúrguer de Bip é R$36,90. E duas batatas fritas? Três batatas fritas. Não, duas também. Não, uma é minha. A batata frita, assim, pequenininha, quinha, R$15,50. E um copo de suco, copo de suco 12 reais, suco integral, suco. A Clara acabou com tudo, estava com uma coisa dela, não faz mal. E agora? Bora comer. Até logo, até logo na piscina. O hambúrguer é bem melhor. Não tem muita moção de lanche, pizza, hambúrguer, e o cachorro quente, mas o hambúrguer é bem melhor, é com bacon. O cachorro quente, achei meio tipo assim, um gosto de nada, um nada. E o hambúrguer é melhor. Só pedem de quem era o hambúrguer e onde é que ele está agora. Ele era meu. Era meu. Tem batata frita também. E batata frita. Vamos logo, está muito frio. Essa piscina aqui é área externa, também. Água quente. Está muuuito frio, não sei se dá para ver a tomacinha. Está muito frio, muito frio. Tchau. 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 Nossa, essa tá muito quente mesmo. Ô, pai, essa tá fervendo. Fervendo. Vou logo lá pra fora, pra cá. Ai, ai. Eu dou uma coisa na minha cara. Galera, o nosso vídeo está chegando ao fim. Nessa piscina maravilhosa, quente, que a gente saiu. Então, vocês viram todas as piscinas. Tem as piscinas externas. Mesmo hoje estando muito frio, vale a pena. Então, se você quer vir no verão, no inverno, vale a pena, né? Vale. Gente, eu pendurei aqui. E você tá gostando, claro. Então, o senhor sabe. Criança gosta. Adulto gosta. Idoso gosta. Todo mundo gosta. Até eu acho que cachorro gosta. Só que não pode. Beijinho. Fiquem conosco. Se inscrevam no canal. E até o próximo vídeo. Tchau. Espera. Lembrando que esse vídeo é de aniversário da Clarinha. Uhuuu.